O nosso orelhinho light, só pertençoado, todo mundo parará e ninguém fica no empate O nosso orelhinho light, só pertençoado, todo mundo parará e ninguém fica no enfeite O nosso orelhinho light Parará, parará, parará O nosso orelhinho light E o que? Vem pro nosso orelhinho light Vem pro nosso orelhinho light, vem! Valeu já ou não vai? Bom demais! Só isso é doar! Bom demais! Tchau!